E dando continuidade, esse aqui é o prédio sede do judô, que saiu daqui do Japão para o mundo, inclusive a Paraíba né, para quem não sabe, quem levou o judô para a Paraíba foi Hayashi Kawamura sensei, e aí vamos ver aqui a entrada né, logo aqui atrás, ao fundo, a fachada desse prédio, muito grande por sinal. O Pericles aqui que é Karateca, mas nem por isso está deixando aqui de contemplar aqui o judô, são artes imã, mesmo porque a gente vê algumas técnicas aí que oriundas do judô, no Karate também, e isso, isso. Aqui está o cartaz aqui de entrada, muito interessante, para quem gosta de tradição, esse é um prato cheio. E aí E aí E aí E aí